O Pantera Negra é um herói que nos surpreende pela sua história e pela alta tecnologia presente em Wakanda. O uniforme desenvolvido para o novo rei permite que ele consiga adquirir poderes absurdos durante as suas guerras. Mas você já parou para pensar em como é que esse uniforme é feito? Por que ele faz isso tudo? Que ciência maluca é essa? Se você está a fim de desvendar mais esse mistério, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a ciência presente em Wakanda no filme Pantera Negra. Então se você quer conhecer mais sobre esse assunto de um jeito bem divertido, vem comigo que eu te explico tudo nos mínimos detalhes. Wakanda é um país fictício localizado na África Oriental, conhecido como o mais tecnológico do mundo e detentor do metal fictício-vibranium. No filme Pantera Negra, T'Challa é um jovem recente coroado como o rei de Wakanda. No seu ritual de coroação, T'Challa toma um chá produzido com ervas do coração, uma planta encontrada apenas em seu país. E isso permite que ele tenha habilidades especiais como maior força e velocidade, fator de cura mais acelerado, sentidos mais aguçados e vários outros. O novo rei Wakandano, assim que assume seu reinado, ele parte para uma missão de resgatar uma quantidade de vibranium roubada pelo cientista Ulisses Glau. E para isso, recebe o apoio da sua irmã Suri, a responsável pela área tecnológica de Wakanda, e das guerreiras Okoye, chefe da guarda do país e Nakia, uma espiã e uma grande humanista. Como o vibranium é extremamente valioso e poderoso devido às suas propriedades, e como esse metal só existe em Wakanda e existe em grandes quantidades, os Wakandanos possuem uma enorme preocupação em manter o país escondido do resto do mundo. Então, para proteger o seu povo e evitar que outros países invadam as suas terras para explorá-las, os cientistas de Wakanda desenvolveram uma cobertura holográfica em suas fronteiras. Uma das coisas que mais chamam a atenção no filme é a tecnologia de Wakanda. Lá é possível encontrar carros voadores, trens de levitação magnética, displays holográficos, aeronaves por controle remoto e mais uma porção de outras coisas. Mas para esse vídeo, nós vamos focar no uniforme do Pantera Negra. Uh! O traje inteiro fica dentro dos dentes do colar. Desenvolvido pela tecnologista Suri, esse uniforme é algo que a ciência atual não consegue reproduzir. Mas nós podemos tentar explicar como ele funciona através das leis existentes atualmente. Isso porque tudo funciona através da lei da conservação de energia, que diz que ela não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Vamos entender isso melhor utilizando o próprio filme. Quando uma bala é disparada por um vilão e está se movimentando em direção ao Pantera Negra, ela possui uma velocidade absurda e, por isso, ela tem uma elevada energia cinética. A energia do movimento. Quanto mais energia a arma fornece para a bala, mais energia cinética ela terá, ou seja, mais rápida ela vai estar. Quando a bala atinge o uniforme do Pantera Negra, essa energia cinética associada ao movimento da bala é absorvida pelo seu uniforme e, de alguma forma, armazenada. A forma como essa energia é armazenada é completamente desconhecida. Mas existem algumas teorias sobre esse caso. Uma delas é que se você chutar uma bola de futebol na direção de uma mola que está presa em uma parede, a bola vai empurrar a mola até que ela fique bem comprimida. Na medida que a mola vai sendo comprimida, ela vai ganhando uma energia que chamamos de potencial elástica e, ao mesmo tempo, a bola vai perdendo energia cinética, ou seja, ela vai perdendo velocidade. Quando a bola para por completo, significa que ela transferiu toda a sua energia cinética para a mola. Então, toda a energia cinética foi transformada em energia potencial elástica. A mola, que agora está completamente comprimida, vai buscar o seu estado natural, nem comprimida, mas nem esticada. E, assim, ela vai empurrar a bola para o lado oposto. Com isso, a energia potencial então armazenada na bola será convertida novamente em energia cinética e ela será arremessada de volta. Algumas pessoas acreditam na possibilidade do vibranium, o metal do qual é feito o uniforme Wakandano, possuir uma estrutura similar a minúsculas molas, que ao receberem qualquer impacto físico, como é o caso das balas, elas acabam adquirindo uma energia potencial elástica, como se essas micromolas fossem comprimidas. A grande questão do seu uniforme é a capacidade de armazenar essa energia potencial e depois distribuir ao longo da roupa e emitir essa energia de volta sobre o comando mental de T'Challa. Um minuto. Os nanitas absorvem a energia cinética e mantêm ela estocada para a redistribuição. Bem interessante. Show demais, né? Mas, infelizmente, essa tecnologia toda está restrita ao mundo cinematográfico de Wakanda. Mas que seria sensacional a gente conseguir transformar e conservar a energia desse jeito, ia ser, né? A gente ia conseguir fazer coisas, ó, supintas. Outra propriedade desse uniforme é a sua flexibilidade e leveza, que é associada a uma alta dureza quando ele sofre algum impacto. E isso acaba protegendo o Pantera Negra sem tirar a sua agilidade durante a batalha. Essa propriedade não é algo tão distante do mundo real. Segundo um artigo da revista científica Nature Nanotechnology, alguns cientistas descreveram o desenvolvimento do diameno, um material composto por duas camadas de grafeno. Esse material é completamente dobrável como uma folha de alumínio. E o diameno enrijece imediatamente diante qualquer impacto, sendo uma ótima alternativa para coletes à prova de bala. Essa tecnologia é recente e bem cara de ser desenvolvida, mas tudo é uma questão de tempo até que ela fique mais comercial. Show demais, né, pessoal? Eu amo conhecer essas curiosidades científicas sobre os heróis. E você, gosta também? Me conta aqui nos comentários. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, eu fiz um vídeo onde eu te explico por que o Hulk é verde e um outro sobre como funcionam as teias do Homem-Aranha. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, é só clicar nesses vídeos aqui do lado. É isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal, hein? E eu vejo você na próxima. Muito obrigada, um beijo e... Boa noite! Boa noite!